Guardei o sonho mais bonito no fundo do meu olhar Serrei os olhos depressa, perdi-me no seu ressonar Não vi o mundo, não vi mais nada, deixei-me por ele levar Quebrei todas as minhas mágoas, sufoquei os tormentos no ar Tornei os meus olhos tão secos para não desmanchar Calei os suspiros mais frutos, temia seu despertar Velei tanto por ele, esqueci de me cuidar Nem notei quão ternamente fugia do meu sonhar Da solidão que me embalou, só uma lágrima restou Rolou meu rosto silente, que a vida nem viu e continuou Da solidão que me embalou, só uma lágrima restou Rolou meu rosto tão silente, que a vida nem viu e continuou Rolou meu rosto silente, que a vida nem viu e continuou Amém Amém